Em 1992, um container no Pacífico acabou caindo e nesse container estava cheio do quê? De pato de borracha, é? Pato de borracha. 28 mil patinhos de borracha, então, acabaram caindo aí no Oceano Pacífico. Tempos depois, diversos patos de borracha começam a ser encontrados pelo mundo inteiro, é? Mas, afinal, o que é que fez com que todos esses patinhos de borracha acabassem indo para o mundo inteiro? Correntes marítimas. Correntes marítimas são esteiras, pessoal. São esteiras que acabam sendo levadas aí a água oceânica para vários cantos do planeta. O que a gente tem aqui, na verdade, é um ciclo. Ciclos de águas quentes e ciclos de águas frias. Dessa maneira, então, nós vamos ter aqui uma característica bem interessante. Essas águas quentes, mais superficiais, são levadas com o vento para determinado ponto. E aí, quando chega em lugares mais frios, ela vai se esfriando, ela vai aumentando a densidade e ela afunda. E nesse processo, então, quando ela afunda, ela vai empurrar a água que está lá embaixo para outro lugar, que vai se aquecer e fazer o processo. Então, a temperatura fria e a temperatura quente faz com que gere um movimento de convecção no oceano, né? Convecção. Além dessa situação, além aí das características da temperatura, a salinidade acaba mudando. E é ela que faz toda uma característica aí bem importante para entendermos o clima de determinados lugares. Por exemplo, todas essas áreas, onde nós temos áreas de desertos, a parte mais alaranjada aqui, são áreas de desertos no mundo, elas estão, como vocês podem perceber, próximas de correntes marítimas frias. Por que isso acontece, professor? Simples, olha só. Quando a corrente marítima fria está passando próximo do continente, ela vai impedir que massas de ar acabem chegando ao continente. Tanto é que ela também vai sequestrar umidade do continente para o oceano. Então, a chuva, quando passa uma corrente marítima fria, vai ter aqui uma quantidade, então, de água que vai chover no oceano, não vai chover no continente. Essa corrente marítima fria, ela vai estar com mais sal, maior quantidade de sal. O que acontece? Com essa quantidade de chuva, o que vai acontecer? Vai diluir este sal ao longo do tempo. E aí, o que acontece? Ela vai seguir seu caminho e vai transformar em uma corrente marítima quente. Tendo uma corrente marítima quente, o que vai acontecer? Vai gerar um processo de evaporação. Essa evaporação vai levar, através dos ventos aqui, para os continentes, e vai formar em todo o planeta, por onde passam correntes marítimas quentes, áreas de florestas, seja elas florestas equatoriais, florestas tropicais, florestas temperadas. Ela vai ter uma formação de vegetação de florestas nas áreas mais quentes. Está entendendo? Você, com certeza, agora vai entender, para você nunca mais esquecer. Presta atenção. Onde passa corrente marítima fria, vai dar origem à formação de desertos. Onde tem correntes marítimas quentes, vai dar origem à formação de florestas. Eu tenho certeza que você aprendeu, sabe por quê? Porque aqui é gabarita gel. Dá uma colada na plataforma, que lá tem muito mais. Tchau, tchau.